E aí meu amigo Lazinho, tá todo mundo esperando você na nossa live dia 24, viu? É, na derradeira, derradeiro sábado, de julho, né? Isso, dia 24, domingo já é 25, né? É, pronto, dia 24 de julho é nossa live, vai ser as 4 da tarde no nosso canal, TV Chico Obra D'Água Vai ter várias participações, viu Lazinho? É, né? Vai ter o Fernandes Bondi do Brasil, Flavinho Pisada Quente, o Gabriel Pedrosa É, vai ter a Débora Lee, cantora da Cavalo de Pau É, né? É, vai ter o Johnson Souza, cantava no Bondi do Brasil, Cabeludo É, vai ter também o Anísio Júnior É, o Vaqueiro Rei É, mas é bom demais, homem É, vai ter vários amigos, o Vévé Gonzaga vai estar também Também, né? Mas, homem, vai ser um piseiro grande na nossa live, dia 24, no nosso canal É, a galera vai espalhando aí, vai se inscrevendo no canal, TV Chico Obra D'Água É, Lazinho do Raio vai estar lá pra responder as gatas As bichinhas estão tudo doidas pelo Véhinho É, tá por fora As bichinhas estão tudo doidas Ó, quem vai estar lá também é o Felipe Rodrigues É lá das bandas de João Pessoa É, né? É, ele canta um forrozão danado, viu? É, né? Maisão, vai ser bom demais essa live, vai ser um sucesso As mulheres estão todas se tremendo esperando Lazinho Sabe Maria, esse Véhinho é nosso, olha É, mais homem Quando a gente se encontra Contra Conta A gente fica conta A gente fica nessa hora E a menina A gente fica conta A gente fica conta A gente fica dessa hora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau